Olá amigos vamos fazer aqui um vídeo unboxing do mini voltímetro digital que eu comprei no mercado livre estava com pressa precisando eu acabei comprando no mercado livre se você não tiver pressa eu vou deixar o link aí no aliexpress também que eles vendem também esse modelo aqui e tem opção até de cor da tela no mercado livre a telinha dos números estava na cor vermelha né mas o no aliexpress você pode escolher entre verde vermelho ou azul tá tem alguns anúncios que tem então vou deixar o link do dos dois sites aí para quem se interessar tá bom então vamos ver como é ó mini voltímetro digital 12 volts é universal não é somente para som automotivo isso aqui não tá na maioria das vezes agora o pessoal tá utilizando que é o meu caso como uma espécie de wideband eu vou utilizar meu veículo nessa função tá lacrado tá vendo lacrado no ano se tava marcando de 3 a 30 volts ou algo assim eu não me lembro tá mas eu vou utilizar ele para marcar abaixo de um volts tá vai ficar então eu quero que ele marque a voltagem da sonda lâmbida do meu veículo ó três fios é o remota tá um desse eu acho que é o branco é o remota que eu chamo de pós chave tá pós chave ou ligar na lanterna do veículo você escolhe aí o tipo de função que você quer que ele faça tá então ó você vê que é um voltímetro aqui com uma plaquinha bacana tá ele já vem pré com essa capa tem uns que vem sem essa capa mais simples ainda mas eu prefiro com essa capa aqui que eu qualquer coisa eu passo uma dupla face grossa aqui colo ele no painel pelo menos já tá até com a moldura mais bonita só tem que tomar cuidado esse fio aqui não ficar mexendo para ir para cá para ele não não quebrar a solda né então travo ele aqui ó e vamos testar ele vai marcar aí ó eu eu vou utilizar ele para marcar abaixo de 1 volt né que as voltas que as sondas lâmbida utilizam só para mim poder monitorar junto com um hallmeter que eu já adquiri não então o preto terra vermelho positivo eu ligo já acende ali mas ele não tá me dando a vontade tal então e o branco talvez que me dê a voltagem a então já deu para entender vamos lá então é só invertir os fios entre o branco e vermelho aí então terra é o preto o branco é o positivo 12 volts que você vai monitorar você vai monitorar com o branco tá é preto e branco junto para você vai lá e liga lá no veículo na bateria do veículo na sonda lâmbada o preto no terra e o branco na sonda lâmbada lá o positivo da sonda lâmbada lá que normalmente é o preto na sonda lâmbada esse vermelho aqui você pode ligar ele ou no pós chave ou na lanterna do veículo que ele só vai acender o LED para você visualizar a voltagem aqui está marcando 12 volts tá ouvindo tá vendo 12 volts tá se eu de tirar o branco ele só vai acender os led é exatamente a função que eu quero eu posso tentar segura aqui para ver olha aí a barra marcando abaixo de um volts só só porque eu segurei no meu dedo o meu corpo está transmitindo é para isso que eu quero sonda lâmbada né só que diferente do wideband original ele marca invertido tá na wideband lá o quando tá 1.0 é a mistura ideal quando tá marcando 0.8 0.9 o carro tá ficando com a mistura rica quando tá acima de 1.0 está com a mistura pobre isso não é de bem de original aqui com esse daqui já é invertido tá quando está acima de só que tem uma tabelinha para seguir né não já não é a marcação não é a partir do 1.0 vai depender do seu veículo se seu veículo é a diesel ou a gasolina ou a gás também dá para medir tem no sonda lâmbada qualquer veículo até a metanol ele mede aí tem que seguir uma tabelinha aí que que fala sobre as medições né aqui ó ele também tem acho que ou 200 ou 400 milivolts até 800 milivolts né ou seja estando marcando aqui ponto quarenta ou ponto e entre ponto 40 e ponto 80 é uma mistura ideal tá acima disso abaixo disso nesse marcado aqui já tá pobre né acima de ponto 80 a mistura tá rica que é invertido do wideband e abaixo de ponto 40 a mistura tá pobre só isso ele só inverte o jeito de visualizar mas tá vendo vou soltar o branco aqui ó meu corpo já não transmite mais a voltagem é agora encosta aqui na pele aqui ó ele começa a marcar a voltagem porque eu tô suando né então olha aí que legal né beleza perfeitamente era isso que eu queria que ele a marcasse abaixo de um volts beleza link vai estar na descrição vou montar no meu veículo aí é fácil né então já deu para entender que o pós chave ou a lanterna do veículo você escolhe quando você quer que acenda os led para você visualizar o que está marcando a voltagem é o branco e o preto ó interessante que eles deixaram branco preto né como voltagem tá bom e é isso aí galera olha aí amigos funcionando voltímetro aí tá bom zero vírgula trinta e três eu acho que é milivolts que fala aqui ó é abaixo de volts né ele tá medindo a voltagem do do da sonda então tá aí ó carro álcool tem que se levar em consideração ele tá marcando combustível baixo né entre 200 a 800 que falam na internet né que ele tem que ficar oscilando aqui ele tava tá travado né carro motor CHT que é um é um motorzinho de economia de turbulência e tudo mais né só que ele tá marcando baixo devido a massa atmosférica tá bem densa o ar eu tô num clima chuvoso frio vidro tá embaçando tá então isso afeta tudo se eu tivesse no calor no sol isso aqui ia tá lá no para 88 volts né para cima poderia você chegar dependendo da do da temperatura até um vírgula zero cinco seis volts né mesmo mantendo a regulagem aí cai aceleração tá alta tá isso é natural depende da pressão atmosférica que o carro está absorvendo tá beleza mas eu só quero mostrar mesmo que funciona montei daí eu coloquei aqui uma dupla facezinha se eu precisar fazer um ajuste eu coloco ele aqui aponta ele para lá e olhando de lado do motor eu vou ajustando lá o parafuso de mistura tá mas para mim tá bom aqui ó tá tudo desligado e desligado motor Escort CHT assim você liga um ar liga farol liga componentes eletrônico ó lá ele já cai a rotação tá vendo então tem que equilibrar tudo tá a gente equilibra tudo para ele ficar bonitinho né ó eu acelero para ele injetar o combustível ó ele ó tá vendo certo ele oxila porque tá funcionando acelerando e tá mandando combustível no frio é assim né quando funciona a ventoína lá o ponteiro cai né é tudo com um alternador em conjunto tá bom então tá aí perfeito aí beleza link na descrição E aí E aí